Já passou da meia-noite e eu não consigo dormir Sem você aqui perto de mim Rolo na cama pra lá e pra cá E nada de você voltar Eu pego o telefone a hora que você entrou No WhatsApp mensagens que você deixou Boa noite, hoje eu não posso entrar Amanhã a gente volta a se falar A saudade vai dormir comigo essa noite E eu aqui sozinho, feio, esperando por você Outra noite eu vou dormir Sem você aqui Nessa loucura e tristeza sem fim Outra noite eu vou dormir Sem você aqui Nessa loucura e tristeza sem fim